Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma rica lição das nossas escolas bíblicas. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos alunos que estudam conosco na Escola Bíblica Dominical. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu convido você a se inscrever no canal, a curtir os nossos vídeos, compartilhar também, deixe seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube entende que o conteúdo é importante, ele vai mostrar para mais pessoas e mais pessoas estarão estudando conosco aqui a poderosa Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de adultos que vai tratar do tema Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O textuário desta lição está em Mateus 5, 22, que vai dizer Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Nesta lição, nós temos três pontos e nós aplicaremos, apresentaremos para os irmãos três dinâmicas relacionadas a cada um desses pontos, dinâmicas essas que eu tenho certeza que farão com que os alunos aprendam de maneira melhor, didática e de uma maneira mais esclarecedora. O ponto número 1 desta lição vai tratar sobre o Evangelho não é antinomista. O que é antinomista? Antinomista era aquele grupo religioso, aquelas pessoas que pregavam que a lei passou e que a lei não precisaria ser mais cumprida, porque já tinha se cessado, já tinha passado. E a dinâmica deste primeiro ponto, que eu quero apresentar para os irmãos, é relacionada à lei e o Evangelho. Qual é a relação da lei e o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Os irmãos vão fazer o seguinte, vão pegar uma linha e vão colar pedaço de papel com os seguintes nomes, Adão, Moisés, Lei, Profetas, Jesus e depois Graça. Os irmãos vão pegar, o professor vai pegar uma linha e vai colocar esses papéis com esses nomes nesta linha. A linha vai representar a linha do tempo. Antes de Jesus ter vindo a este mundo, ter nascido e ter vindo a este mundo, antes dele veio Adão, Moisés. Moisés foi o homem que ditou a lei. Após a lei, veio os profetas que profetizaram e depois chegou Jesus Cristo. E aí o professor vai dizer que, para os alunos, que de Adão até Jesus Cristo, houve várias coisas, vários ensinamentos com relação às profecias, com relação à lei de Moisés e com relação àquilo que Moisés ensinou. E aí o professor vai dizer para os irmãos que, olhando para a retrospectiva de Jesus, tudo o que foi pregado, anunciado antes dele, se cumpre em Jesus Cristo. Ou seja, Adão, em Gênesis 3, 17, Jesus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Moisés anunciou que depois dele viria um profeta, que o povo deveria ouvir. A lei falou das características e aquilo que Jesus Cristo cumpriria na sua totalidade. Jesus Cristo veio e cumpriu a lei em toda a sua totalidade. Os profetas anunciaram, profetizaram, que viria um grande profeta, que viria o Messias, o Salvador da humanidade. E esses profetas messianos, como por exemplo Isaías, pregam e anunciam o nascimento de Jesus, anunciam o local em que ele iria nascer, anunciam o que ele iria passar aqui nesta terra. Ou seja, tudo isto se cumpre em Jesus Cristo, que após Jesus Cristo veio a graça abundante. E esta graça não é de graça. Esta graça nós vamos ver aqui na nossa lição, que ela, quem tem a graça do nosso Senhor Jesus, precisa então se atentar para aquilo que Jesus Cristo ensinou. Esta dinâmica explicativa, o professor vai explicar isso para os irmãos, vão entender a dinâmica deste feito aqui, desses símbolos, que a linha vai representar a linha do tempo, e Jesus Cristo está bem à frente daquilo que os profetas anunciaram, a lei, Moisés e Adão. E aí o professor vai ler o seguinte texto da nossa revista. Segundo subtópico, a lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso. A expressão, ouvisteis o que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Ou seja, Jesus não desprezou na sua totalidade a lei, mas ele desprezou o exagero dessa lei pelos escribas e fariseus. Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu em toda a sua totalidade. Aquilo que Adão, Moisés, a lei, os profetas falaram de Cristo, Jesus se cumpre, se cumpre tudo em Jesus. Mateus 7, versículo 5, 17, Mateus 5, 17, Jesus vai dizer, não penseis que vim abolir a lei, mas cumprir. E o verbo ali é plerô, cumprir em toda a sua plenitude, cumprir em toda a sua totalidade. Tá bom, meus queridos irmãos? Rápida dinâmica para os irmãos apresentarem. Eu acredito que os professores e os alunos irão entender de maneira mais clara aquilo que Jesus fez fazer aqui através dessa dinâmica. Se você gostou dessa primeira dinâmica, curta, compartilhe muito com seus amigos, classes de WhatsApp, da EBD, faça com que as pessoas possam conhecer o nosso canal para juntos aprender conosco a poderosa palavra do Senhor. Ponto número 2, a cólera é o princípio, é o primeiro ato para o homicídio. Olha só, Jesus falou o seguinte, no sexto mandamento, que conforme êxodo capítulo 20, verso 13, que nós não podíamos matar, ou seja, a expressão grega ali é assassinato. Nós não poderíamos assassinar um inocente. Jesus falou sobre isso, Deus falando sobre os dez mandamentos com relação à matança de pessoas, de maneira física. E neste ponto aqui, quero apresentar a segunda dinâmica, que vai tratar sobre justamente essa questão de matar, pecar de maneira física, agredir uma pessoa. Jesus vai explicar de uma maneira bem diferente. E para esta dinâmica, eu quero trazer aqui para os irmãos, e pedir para os irmãos levarem para a sua sala de aula, o seguinte material, ou um chocolate, uma bala de chocolate descascada, ou um pedaço de bolo, num prato, para os irmãos. O professor vai chamar um voluntário, e vai pedir para ele fazer o seguinte, primeiro ele vai cheirar, ele vai cheirar o chocolate, ou ele vai cheirar o bolo, e em segundo lugar, ele vai tocar no bolo, e em terceiro lugar, o professor vai perguntar para ele, você cheirou, e você tocou no pedaço do bolo. Deu vontade de comer? E aí o aluno vai dizer, se sim ou que não. Se ele disser assim, deu vontade de comer, aí o professor vai dizer, pois coma. Certo? Quando o aluno fizer essas três coisas, cheirar o bolo, ou chocolate, tocar no bolo, ou no chocolate, e comer, o professor vai fazer a aplicação dessa dinâmica, dizendo o seguinte, que, não por acaso, o verbo irar, no grego, significa provocar, excitar a ira, e estar zangado, ou estar enfurecido. Ou seja, a ira foi gerada no sentimento, através de um sentimento humano. A ira foi gerada, falando aqui do, do mandamento de Jesus Cristo, a ira, Jesus Cristo falou que, não somente matar, mas, se encolarizar, se irar, estar enfurecido, ou estar zangado com seu irmão, já por si só cometeu o pecado, segundo as palavras de Jesus Cristo. E aí, a aplicação dessa dinâmica é o seguinte, o cheiro representa, a vontade de irar, a vontade de estar zangado, o tocar significa provocar o irmão, provocar, significa machucá-lo, e o comer significa, simboliza matar o irmão, matar, tirar a vida do irmão. Certo? E aí, o professor vai dizer o seguinte, que, da mesma forma, que o aluno sentiu o cheiro do bolo, despertou a vontade de, de tocar no bolo, né, mas como ele não teve, controle emocional, ele cheirou, e tocou, já cometeu ali, imediatamente, né, o auto, o auto descontrole do seu próprio corpo, ele não conseguiu dominar os seus sentimentos, né, aquilo que ele, é, que ele sentiu naquele momento. E a partir do momento que ele tocou e comeu o bolo, ou seja, o pecado, que foi gerado no coração do homem, através, né, desse sentimento, que aqui é simbolizado pelo cheiro, que é a ira, né, foi completa, foi, é consumida, através do assassinato de uma pessoa. Essa dinâmica vai representar que nós devemos nos controlar, mediante os nossos sentimentos. E aqui o autor vai dizer, da nossa lição, vai dizer o seguinte, nesse sentido, o nosso Senhor, mostra que não só peca, não só peca quem comete um homicídio, ou seja, quem mata de maneira física. mas igualmente os que nutrem a cólera, ou o ódio e o rancor no coração. Jesus está dizendo, não peca, não somente aqueles que geram no seu coração, né, não somente aqueles que matam de maneira física uma pessoa, mas aqueles que geram no seu coração e nutrem, né, é importante frisar isso aqui para os irmãos, nutrem, alimenta esses sentimentos ruins dentro do coração, porque acabam tendo sérias consequências. E isso nós devemos aprender com Jesus Cristo, aprender a ter o autocontrole, o domínio próprio, é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, verso 22. mesmo diante dos sentimentos, nós devemos então tomar cuidado, para não fazer mal ao nosso próximo. E algo interessante que o texto bíblico nos diz também, né, que existe a ira de Deus, a ira santa, podemos dizer assim, e também a ira que é maléfica, né, o autor da nossa lição no segundo subtópico vai dizer o seguinte, o salmista, né, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar, conforme Salmos 4 e 4, e Efésios 4 e 26. A ira é uma emoção humana, por isso a Bíblia nos diz, por isso que na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra atos desumanos, contra o desrespeito, né, a palavra de Deus conforme a Oséas, capítulo 4, verso 1 e 3. Não se ponha, não se ponha o sol e você esteja com ira. A sua ira não permaneça até o pôr do sol, é o que diz aqui Efésios 4, 6. A nossa ira não deve permanecer, nós devemos controlar esta ira. Porque através desta ira nós podemos colher sérias consequências. Assim como o aluno não conseguiu se conter e deu vontade de comer, e comeu, nós devemos ter também controle das nossas emoções. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu creio que esta dinâmica será bênção na sua sala de aula. O ponto número 3 vai tratar o seguinte, a oferta do altar e a desafiência. Neste tópico aqui, nós vamos aqui falar para os irmãos a terceira dinâmica, que é o seguinte, o professor vai chamar um aluno na frente, né, ou melhor, vamos fazer melhor, aqui veio agora essa ideia agora, o Espírito Santo aqui nos capacitando para poder falar para os irmãos. o professor vai dizer antecipadamente escondido para um aluno, fazer um pedido para outro aluno da sala de aula. E esse pedido vai ser o seguinte, é como se fosse um teatro, né, o aluno vai ter que ser um aluno bem dinâmico, extrovertido, um aluno que saiba bem apresentar, representar alguém, e o professor vai dizer o seguinte para ele, você vai chegar para fulano de tal, e vai pedir para ele lhe emprestar mil reais, né, e vai insistir, né, a cada cinco minutos, né, durante toda a lição, vai ser bem engraçada essa dinâmica, durante toda a lição, o aluno vai pedir emprestado o dinheiro, vai dizer que, né, o professor vai chamar o aluno que queira participar dessa dinâmica, e falar isso, vai dizer que está precisando do dinheiro, e que queria muito que ele emprestasse esse dinheiro. vai pedir uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. No final da aula, né, no final da aula, o professor vai chamar o aluno que fez os pedidos, que pediu várias vezes dinheiro emprestado para o outro aluno, e vai chamar também o aluno que estava negando, né, que estava dizendo que não tinha dinheiro, né, o aluno que, de repente, o aluno até pode até emprestar o dinheiro, mas, de repente, eu acredito que ele vai negar na primeira, vai negar na segunda, vai negar na terceira, vai chegar o momento que ele pode até ceder, ou não, e pode ficar zangado, né, vai ficar, vai ficar sem jeito, do aluno estar atrapalhando ele a assistir a aula. E aí o professor vai fazer o seguinte, vai chamar o aluno que pediu, e vai chamar o outro aluno, a qual, né, participou sem saber desta dinâmica. E vai perguntar para o aluno que participou sem saber da dinâmica, vai perguntar para o seguinte para ele, o fulano de tal te incomodou? E aí o aluno vai dizer, deve falar assim, vá, incomodou sim, ele me incomodou. Você, você deu para ele o que ele estava te pedindo? E aí o aluno vai dizer para ele, se sim ou se não, né, e aí o professor vai fazer a última pergunta. Você, o que você sentiu por causa da insistência do fulano de tal que te pediu, né, o dinheiro emprestado? E aí o aluno vai falar com as próximas palavras dele, sem saber que isso faz parte da dinâmica, vai dizer que, ou ele vai dizer, não, eu me senti incomodado, eu me senti, é, eu me senti constrangido, né, e vai falar várias, várias coisas que ele sentiu, talvez ele vai dizer que sentiu raiva, ira, né, naquele exato momento, talvez ele vai dizer que, que vai emprestar o dinheiro por causa da persistência do aluno, por causa que o aluno vai, para o aluno largar ele de mão, mas o professor pode ter vários tipos de resposta. E aí o professor vai fazer a seguinte aplicação dessa dinâmica, dizendo o seguinte, que o professor, né, o aluno que cedeu, né, ou que se incomodou, ele vai representar, vai representar uma pessoa que leva a oferta no altar, leva a oferta no altar, por quê? Porque essa pessoa deve se analisar, se autoanalisar, né, o seu coração, porque o senhor não recebe oferta de ninguém, se aquela pessoa tiver com mágoa, com ira, né, tiver alguma coisa contra o irmão dele, né, então, o professor vai dizer para aquele aluno, se ele fosse deixar uma oferta, sentindo mágoa, e zangado com o irmão, por causa da insistência dele, ele não poderia oferecer, ele não poderia, né, deixar, oferecer a oferta ao senhor, que o senhor não receberia, por causa que tinha sentimentos, que não agradam a Deus, dentro do seu coração, e aí o professor vai ler, o seguinte texto da revista, é o primeiro subtópico, a oferta, a oferta do altar, Jesus se dirige aos discípulos, e faz com que cada um, examine a si mesmo, pois um servo do senhor, não pode ofertar no altar, com um coração cheio, cheio de ira, e de rancor, afinal, dizer que ama a Deus, e odiar o irmão, é cair em uma mentira, conforme 1 João 4, versículo 20, tá bom meus queridos irmãos, estas são as três dinâmicas, dinâmicas específicas, do tema da lição, se os irmãos vão apresentar, alguma dessas dinâmicas, deixe aqui no comentário, se os irmãos gostaram das dinâmicas, comente, curtam também, compartilhe com os outros, irmãos, e eu tenho certeza, que a praticidade, a aplicação dessas dinâmicas, farão com que os alunos, possam refletir, daquilo que eles estudarão, nesta lição, na lição número 4, sobre os sentimentos, tá bom meus queridos, fiquem todos na paz, e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir. e até a próxima.